Eu sou aqui, eu sou palestra de coração Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra de Coração Família, peço por favor pra que você fique até o final desse vídeo, que esse vídeo é bem legal, é bem interessante Mas antes, queria pedir por favor, se você não for inscrito aqui no canal Palestra de Coração, convido você a se inscrever É só apertar o botão vermelho que tá aparecendo aqui do lado, se puder também tá tocando o sininho em todas Toda vez que eu postar algum vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação Se não receber, só ir no YouTube e procurar Palestra de Coração, beleza família? Então, bora pras notícias Hoje é dia de vedão, hoje é dia de Palmeiras, Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2022 Jogo, às sete e meia da noite, o jogo terá a transmissão apenas do Premier, tá? Hoje, como todos vocês sabem, jogo muito difícil, jogo aí com o Maracanã lotado, principalmente agora sem torcida do Palmeiras Por questão daquela briga com os dirigentes, né? É um absurdo não ter torcida do nosso verdão Mas vamos lá, eu acredito no potencial do nosso elenco, o jogo hoje vai ser muito difícil, mas eu acredito sim na vitória do verdão Lembrando, o Wilton Pereira Sampaio apita hoje, então, você já vê que a gente já fica meio assim, né? É impressionante, família, impressionante É... como eu fico revoltado com o negócio A diretoria do Palmeiras, eles nunca, assim, abrem a boca Por exemplo, se o Wilton Pereira Sampaio é um homem de merda Desculpa, desculpa dizer É um homem de merda Ele, cara, ele sempre tem polêmica nos jogos, quando ele apita os jogos do Palmeiras Ainda mais num jogo desse, Flamengo e Palmeiras Vocês sabem como o Flamengo já tem essa reputação com a arbitragem O Palmeiras é muito prejudicado Jogo lá no Maracanã Então, a gente já pode pressionar o árbitro, pode sair marcando qualquer coisa E no VAR também Tem um tal de Rafael, putz, esqueci o nome dele agora É Rafael Trossi, alguma coisa assim É um outro árbitro também que dá muita polêmica lá no VAR Então, ó, tomara que eu esteja errado Mas hoje tem tudo pra dar merda, viu? Sinceramente É, vamos pra cima do Flamengo O Flamengo é um time, assim, que não é muito de se esperar É um time que se ataca logo Principalmente a torcida deles É, totalmente a torcida deles É, caso o Palmeiras abra um a zero Principalmente no começo do jogo A torcida deles já vai começar a ficar impaciente Até porque tem uma outra coisa É, os Flamenguistas estão tratando esse jogo Como se fosse uma revanche da final da Libertadores Então, os caras vão vir com tudo pra cima Se tomarem um a zero, principalmente no começo do jogo A torcida deles já vai começar a ficar irritada Consequentemente, a torcida irritada já vai passar isso pro campo também Então, os jogadores deles vão vir pra cima Então, vamos usar a cabeça Vamos aumentar ou vamos Com calma Que eu tenho certeza É, que nós podemos vencer esse jogo É, de hoje Inclusive, é O meu trio de ataque pro jogo de hoje Seria Navarro, Dudu e Rony Aproveita aí e também Comenta o seu trio de ataque Para hoje No lugar do Navarro Você iria de Scarpa Comenta aí Que eu quero saber a sua opinião Mandaria o Rony pro meio Scarpa numa ponta Dudu na outra Bom, família Partindo para um próximo assunto Então Até ontem De noite Quando eu vi no site do Palmeiras Atualizado mais ou menos Umas sete horas da noite Tinha vendido mais ou menos Doze mil e cem ingressos Tá Para o jogo Lembrando que o jogo será Na Arena Barueri Não será no Allianz Parque Pra quem não sabe ainda É E hoje Até pelo menos Esse momento Que eu estou gravando Esse vídeo Deve ter chego Mais ou menos Uns 15 mil ingressos Vendidos Então Família Vamos apoiar o nosso verdão Vamos lotar A Arena Barueri Você que ainda não comprou O seu ingresso E tem condição aí De poder Tá indo no estádio Vamos comprar ingresso Vou deixar na descrição Aí embaixo O link do site Tá Se eu não estou enganado Hoje Vai abrir a venda geral Para quem não é sócio Torcedor Então Tem ingresso ainda Pra comprar Compra lá Vamos apoiar o nosso verdão Clássico Sempre é bom Lotar E também O nosso verdão Está precisando Do apoio Da nossa torcida O apoio da nossa torcida Sempre é muito importante Queria dizer Inclusive Também Que eu já garanti O meu ingresso Vou estar presente No jogo Contra os gambás E também Uma outra coisa Pra quem não é sócio Torcedor ainda E tem dúvidas Se vale a pena Ó Eu indico pra vocês Vale muito a pena Tá O sócio torcedor Pra quem tem condição É lógico Sempre tem uma pessoa Ou outra Que não tem condição Isso Eu não critico Isso É tranquilo Mas quem tem condição Financeira De virar sócio torcedor Vire É bem legal Além de ir nos jogos Aí se você tem condição De ir pros jogos É muito legal É uma experiência Assim Muito louca Eu fui em praticamente Todos os jogos Esse ano O único jogo mesmo Que eu acabei não indo Foi contra o Ceará Mas de resto Do ano inteiro Eu fui em todos E vale muito a pena Porque no sócio torcedor Além de descontos Na Palmeiras Store Que você tem Você também tem desconto Nos ingressos Pros jogos Dependendo do seu plano Você tem uma certa Porcentagem De desconto Mas vale muito a pena Viu família A sensação Assim de ir pro estádio É muito boa Mas antes família De ir para o próximo assunto Queria pedir por favor Se você ainda não deixou O seu like Nesse vídeo Deixe seu like Se você está gostando Isso ajuda demais O YouTube A divulgar Para mais palmeirense Então dá aquela forcinha Só clicar no like É de graça Vai estar ajudando demais Esse vídeo A ser divulgado Beleza? Então bora para o próximo E último assunto Família Que é o seguinte Para quem não sabe O Grupo City Quer comprar um time Aqui do Brasil E está tendo Grandes rumores Que esse time É o Bahia E já está Praticamente Tudo fechado Quase tudo fechado No caso E para quem não viu O Bahia E o Grupo City Estão interessados No João Paulo Sampaio Coordenador da base Do Palmeiras Que é considerado Por muitos O melhor Na função dele Aqui do Brasil Então Para quem não sabe Ele está aqui No Palmeiras Desde 2015 E foi muito importante De todos esses anos Para cá Por quê? Porque o Palmeiras Desde 2015 Para cá Conquistou Diversos Campeonatos Nacionais E internacionais Com a base E vocês sabem Que a base Tem melhorado muito Até porque O Palmeiras Está revelando Muitos e muitos Jogadores Nesses últimos tempos Então Ele é um cara Muito importante Então Leila Vamos ficar Aí Vamos acordar Não vamos Perder o Cara Porque ele é Muito importante Ele é muito importante Trouxe muitos bons frutos Para o Palmeiras E tem a trazer Muitos bons frutos Até porque A base do Palmeiras Só vem conquistando 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 E também tem muitos Jogadores Estão sendo revelados Muitos jogadores Que inclusive Ainda estão na base Mas já são Muitas promessas E muitos times europeus Já querem E podem trazer Muito bons frutos Financeiramente Também dentro do campo Para o Verdão Então Leila Vamos acordar Não vamos perder O cara Porque os caras Vão vir Se realmente O Grupo City Comprar Ao Bahia Os caras Vão vir Com muita Muita grana Para cima Mas vamos manter Porque ele é um cara Muito importante É isso aí Então vamos acordar Bom família Então esse é o vídeo Muito obrigado A todos vocês que assistiram Apresento para vocês Os cards Aqui em cima está aparecendo Aprende o canal Se você quiser dar uma navegada Por todos os vídeos É só clicar aqui E aqui embaixo Tem o último vídeo Que eu postei aqui no canal É só clicar aqui Ou aqui Então muito obrigado Um grande abraço E avante palestra